Olá, juniores, a Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma investigação, investigação de número 5, que traz o tema Pensar ou não pensar? Estou aqui com a Anamá, como sempre, e temos também a companhia do Arthur. O Arthur também está aqui conosco. Para começar, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Agradecida ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, e de estarmos aqui, Jesus, juntinho, para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém. Bom, qual é o mistério de hoje? Tem certo ou não tem certo? Não, Arthur. O tema da nossa lição é pensar ou não pensar. O mistério de hoje é o que devo deixar entrar na cabeça. Isso, o que devo deixar entrar na cabeça? Hum, no final do mistério nós vamos descobrir. Bom, às vezes, alguns pensamentos passam rapidamente sobre a nossa cabeça. É como um passarinho, um pássaro, sobrevoando sobre o campo. Ele simplesmente passa. Alguns pensamentos passam rapidamente na nossa cabeça, como esse pássaro, que ele sobrevoa sobre o campo. Passou. Porém, olha só, há alguns pensamentos que não saem da nossa cabeça. Então, é como o pássaro, que o quê? Que faz o seu ninho e fica ali. Hoje, aprenderemos quais pensamentos devem permanecer na cabeça do detetive que ama Jesus. Amém? Arthur, eu vou pedir para você sentar um pouquinho aqui, que a gente vai conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Tudo bem? Tá. Bom, na Bíblia, há um texto que nos ajudará a descobrir esse mistério. Você sabe que texto é esse? Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Então, vamos para a pista número 1, lendo esse versículo. Pista número 1. O que deixa eu entrar na cabeça, não podemos esquecer. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz. Por último, meus irmãos, encha a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogio. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o que, e o Deus que nos dá paz, estará com vocês. Bom, vocês entenderam esse versículo maravilhoso, Arthur? Se cada coisa que pensamos tiver essas qualidades, vamos agradar a Deus com o nosso pensamento e com a nossa mente. Isso é importante, pois o quê? Pois o que colocamos na cabeça influencia e define o que fazemos e o que falamos. Vocês sabiam disso? Por exemplo, vamos dar um exemplo? Ao ler um livro, a ver um filme, comprar uma revista, ver um site na internet, participar de jogos online. Quem é que não gosta de participar de jogos online? Conversa virtuais no WhatsApp, comunidade. De quem mais que não gosta de participar de jogos online? Quem é que não gosta de participar de jogos online? Devemos perguntar, isso que eu citei aqui, devemos perguntar se esse conteúdo deve ser bom. Ou seja, se eles são verdadeiros, se são respeitáveis, se são justos, puros, amáveis e de boa fama. Já pensou? Você está ouvindo um filme e não é agradável, não traz nada de ensino da palavra de Deus ou algo assim para a sua vida espiritual. O Arthur gosta de jogar. O joguinho do Arthur, vamos supor que ele tem um joguinho e esse jogo é violento ou tem um monte de coisas ruins. Cita o nome de um jogo que eu não sei muito, porque eu não jogo. Namá, Arthur. Qual jogo, Arthur, que você acha que é de briga e que você não gosta? Tem alguns? Tenho. Quais são eles? Tem alguns que eu jogava, eu jogava, mas não estou jogando mais, porque ele é violento e ficou mais chato. É violento. Então, vocês vão colocar, você vai continuar assistindo esse jogo? Não, como você falou, não jogo mais. Porque ele ficou chato. Não é que ficou chato, também é jogo agressivo e não traz nada para a nossa vida espiritual. E não é só isso. Devemos pensar nas conversas que temos com os nossos amigos. Se falamos a verdade, se quando fizemos algo errado, a gente se importa com as consequências. Tudo isso. Vocês entenderam? Então, a pista número 1 diz o que deixa eu entrar na cabeça. O que deixa eu entrar na cabeça? Tudo o que é bom, correto, puro, agradável. O que mais? Os ensinamentos da nossa igreja. Quando você vai para a escola bíblica, você aprende a palavra do Senhor. Isso deve ficar na sua cabeça, no seu coração. Entendeu? Essas coisas boas. Isso devemos deixar na nossa cabeça. Bom, vamos agora para a pista de número 2, que diz o que não deixa eu entrar na cabeça. Nós vamos ler alguns versículos do texto de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, vou colocar aqui. Vamos de novo. Palavra maravilhosa. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler do 1 ao 13. Mas vocês, por favor, em casa. O Arthur, ele vai fazer isso essa tarde. Vai ler o capítulo de 1 Samuel, capítulo 16. É muito importante vocês ler. O que não deixa eu entrar na cabeça. Lembre-se de que o pensamento define o que falamos ou fazemos. Há uma história de como o pensamento de Samuel poderia ter atrapalhado a missão que Deus havia dado a ele. Ou seja, vamos ler aqui esse texto para a gente entender mais um pouco. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. O Senhor Deus disse a Samuel. Até quando você vai continuar ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite. Leve com você. Depois vá, Belém, até a casa de um homem chamado Gessé. Pois eu escolhi um dos seus filhos. Um dos seus filhos. Ou seja, um filho dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu. Leve um bezerro e diga que vai fazer lá um sacrifício ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram temendo encontrá-lo. E perguntaram. A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Gessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Gessé. E pensou. Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse. Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei. Porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Gessé chamou seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse. Esse também não foi escolhido pelo Senhor. Gessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse. O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Gessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse. O Senhor Deus não escolheu nenhum deste. E perguntou a Gessé. Você não tem mais nenhum filho? Gessé respondeu. Tenham mais um caçula. Mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mandou chamá-lo. Disse Samuel. Então mande chamá-lo. Disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Gessé mandou buscá-lo. E era um belo rapaz saudável. De olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel. É esse mesmo. Um chão. Samuel pegou o chifre cheio de azeite. E ungiu Davi na frente de todos os seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E naquele dia, em diante, ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então, Saul tinha desagradado a Deus. Então o Senhor escolheu um novo rei. E mandou Samuel, que era sacerdote, ungir. Samuel obedeceu a Deus. E foi na casa de Gessé. Porque um dos seus filhos seria o rei. Então, quando Samuel chegou na casa de Gessé. Ele viu o filho mais velho. E ele pensou. É esse. Mas o Senhor falou para Samuel. Não, Samuel. Não é esse. Gessé começou a apresentar um a um. E o Senhor falava para Samuel. Que não era aquele. Enfim. Mas, cada vez que Gessé apresentava um filho. Samuel pensava. É esse. Então, o pensamento de Samuel. Simplesmente passava, né? Não ficava ali. Então, Samuel falava. É esse. E o Senhor falava no coração de Samuel. Que não era aquele. Mas, Deus avisou a Samuel. Que não preste atenção. Deus falou para Samuel. Não preste atenção na aparência. Porque, para mim, o importante é o coração. E, então, foi ali que, no final de tudo, o que aconteceu? Deus havia escolhido o filho mais novo, que era Davi. Tinha os olhos brilhantes. E que não tinha a aparência de um rei. Davi, ele não tinha a aparência de um rei. Mas, ele pensava, fazia o que agradava a Deus. Vejam. Vejam vocês. Como o pensamento de Samuel quase enganou ele. Só não enganou porque ele prestou atenção. Ele deu ouvido à voz do Senhor. Por Samuel ter dado a ouvido à voz do Senhor, ele não foi enganado pelos seus pensamentos. Então, o pensamento de Samuel foi aquele que, como o pássaro, sobrevoa no campo e passa. Provavelmente, muitos pensamentos que não agradam a Deus, passam na sua cabeça. Não é verdade? Se nós não livrarmos dele, se ele não passar, nós temos um resultado que não é muito bom. Sabe qual é esse resultado? Começamos a mentir. Né, Tu? Falar mentira. Desobedecer aos pais. Ver filmes e sites que não agradam a Deus. Falar mal das pessoas. Colar nas provas. Brigar com os coleguinhas. Falar palavrão. Isso, falar palavrão. Então, esses pensamentos, se a gente não se livrar dos pensamentos que desagradam a Deus, fica isso dentro de nós. Então, nós nos tornando essa pessoa que desobedece ao pai, a falar palavrão e faz essas coisas tudo errado. Vamos ler um versículo aqui em Provérbio, capítulo 4, 23, que diz assim. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vocês viram que versículo maravilhoso? Então, quando vocês costumam falar com os amigos através de mensagem, vocês mandam mensagem para os amigos. Às vezes, aquele amigo não viu a mensagem. Depois, ele responde. Mas, se vocês, imagina, vocês utilizar a mensagem para ter um relacionamento com Deus, ele estará sempre online, esperando por você. Você manda mensagem para um amigo, para Anamá. Anamá está no banheiro. Anamá saiu. Depois, Anamá vai abrir a mensagem. Mas, com Deus, é diferente. Deus, ele está ali, sempre presente, esperando você convidá-lo para uma conversa. Sabe? Conversar com Deus. Entendeu? É importante isso. Bom, quando o nosso pensamento está ligado aos pensamentos de Deus, estamos, o quê? Conectados com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O texto que lemos, o que diz, que devemos proteger o coração, isto é, a mente, que é a parte usada para elaborar os pensamentos, tomar as decisões e planejar cada atitude do dia a dia. Vocês entenderam? Foi isso que o versículo diz do dia a dia. Por isso, vamos eliminar da nossa mente, todos os pensamentos que desagradam a Deus. Amém? Vamos eliminar isso da nossa mente. Então, a pista de número um falou o quê? O que deve deixar na nossa cabeça. O que é que deve deixar na nossa cabeça, Arthur? Coisas boas de Deus. Coisas boas, puras, agradáveis. Então, quando você vê algum site, alguma coisa, você pesquisa para ver se aquilo ali está falando a verdade. Se aquilo ali está falando a verdade. Se não está... É importante. Às vezes, você recebe uma mensagem e você começa a distribuir tudo aquilo àquela mentira. Não, comece a mandar para os seus amigos, para os seus vizinhos, uma mensagem que fala do amor de Deus, que fala da vinda de Jesus Cristo, que fala o que Deus tem para nós guardado lá no céu, que Deus também tem aqui, para nós aqui na terra. Ele dá força para nós, nos dá alegria nesse momento tão difícil que o nosso país e o mundo estão passando, né? De coronavírus. Então, é só Deus que nos dá força, graça e ônibus para nós continuar. Nós não ficamos desesperados. Desesperados. Porque nós temos o que aqui no nosso coração? Jesus. E na nossa mente? Deus. Jesus deu isso. Quando nós fazemos coisas erradas, que dão esses pensamentos errados, então deixa os pensamentos errados na nossa cabeça, a gente começa a ficar desesperado quando nós ouvimos notícias difíceis, né? Coisas tristes. Nós ficamos desesperados. Mas nós não estamos desesperados. Nós somos felizes com a vinda de Jesus Cristo. Bom, e o segundo pista diz o quê? O que não deixa ficar na cabeça. O que não deixa ficar na cabeça? Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é desagradável, aquilo que não agrada a Deus. Amém? Vamos para a resposta do mistério de hoje? A pergunta foi, o que deve deixar entrar na cabeça? A resposta é, devo deixar na cabeça apenas os pensamentos que agradam a Deus. Como que é, Arthur? Devo deixar na cabeça apenas os pensamentos que agradam a Deus. Amém? Então, juniores, vamos aprender mais a palavra do Senhor Jesus, ler mais a palavra de Deus, prestar atenção nos sites que você entra para assistir filme, para assistir um vídeo, jogar, entendeu? Preste bem atenção nisso. Não deixa que esses pensamentos ruins, esses ensinamentos sujos, fiquem na nossa mente e no seu coração. Elimine tudo isso. Deixe tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Porque aí, o que acontece? Você ouve a voz dEle. Porque quando os seus pensamentos estão ligados com os pensamentos de Deus, você ouve a voz do Senhor. Então, você não faz coisa errada. Você viu Samuel. Samuel passava. Ah, é aquele. Mas não era aquele o rei. Ah, é aquele. Não era aquele. Porque ele estava ligado. Então, ele ouvia a voz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para finalizar? Bom, para finalizar, o Arthur vai fazer esta oração final. Amém? Ele gosta de orar. O Arthur gosta de evangelizar. Ele tem muitas coisas para aprender ainda. Assim como nós, né, juniores? Todos, juniores. Então, o Arthur vai orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui diante da sua presença, Senhor, para nos ajudar, ajudar nossos pensamentos, para nossos pensamentos ser puros. Agradar ao Senhor, que nada de mal entre nossos pensamentos, que só coisas boas ficam no nosso pensamento. Em nome de Jesus, Senhor, que só as coisas boas, que as coisas boas saiam dos nossos pensamentos e saiam da nossa casa, perto da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom, juniores, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.